Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, uma aula teórica, uma aula com bastante exercícios, uma aula que nós vamos abordar o assunto telemarketing. Assunto telemarketing, um assunto que sempre tem sido cobrado nas provas de concurso, em especial em carreiras bancárias. Nesse assunto telemarketing, eu já vou adiantar para vocês que o roteiro dessa aula, nós vamos abordar dois assuntos que mais gostam de ser cobrados pelas... Primeiro, que a banca examinadora quer saber se você sabe que o telemarketing é uma ferramenta de marketing direto. Claro que a gente vai falar um pouquinho de marketing direto também na aula. Outro assunto que costuma ser cobrado sobre a temática telemarketing é o seguinte, o telemarketing na função ativa e na função receptiva, a gente vai comentar também. Com certeza, um assunto muito fácil, um assunto que você tem que torcer para que seja cobrado na sua prova. Por quê, professor? Porque é um assunto que você não pode perder ponto, é muito fácil pontuar nesse assunto. Vem comigo, uma aula aí de 20, 25 minutos, você vai pontuar na sua prova, com certeza. Telemarketing. Qual que é a primeira imagem que você tem na cabeça quando você fala assim, telemarketing? Então, telemarketing, você, eu, pessoalmente, eu, professor Luiz, eu trago a seguinte mensagem comigo na cabeça, a seguinte imagem. Uma mulher lá, uma atendente, sempre sorridente, está com seu headphone ouvindo a nossa conversa, tem aí o microfone, ou seja, você olha aí algo profissional, algo profissional, eu enxergo isso, eu enxergo também a tecnologia envolvida no telemarketing. Então, esse é o padrão que nós temos, que eu tenho particularmente. Bacana? Por que isso? Vem comigo, você vai ver por quê. Conceito. Então, telemarketing, segundo a teoria de administração, especificamente lá a marketing, é toda e qualquer atividade desenvolvida através de sistemas de telemática e múltiplas mídias objetivando ações padronizadas e contínuas de máquinas. Primeira coisa, então, é o seguinte, é uma atividade de sistemas de telemarketing, ou seja, há uma tecnologia envolvida nas ações de telemarketing. Professor, como assim ações de tecnologia? Hoje, você vai naqueles famosos call centers, você tem sistemas aí que gerenciam toda a comunicação de telemarketing da organização, e, além disso, sistemas de comunicação, de telecomunicações bastante evoluídas, você tem os DDRs, ligação digital, analógica, enfim, você tem toda essa parte de tecnologia. Então, para ter hoje uma ação de telemarketing, você tem que ter uma tecnologia. Além dessa tecnologia, você tem que utilizar várias mídias. Nós veremos nessa aula que as mídias mais utilizadas para telemarketing, primeiro, é o telefone, a segunda, e-mails. Hoje em dia, nós temos o WhatsApp surgindo como uma grande ação de telemarketing. Todas elas ações padronizadas, ou seja, faz parte de uma campanha de marketing. Detalhe, padronizadas, contínua de marketing, vem dar um suporte para as ações de marketing das organizações. Professor, mas e aí, professor? Sempre foi assim a ação do telemarketing? Não. Quero contar para vocês um pouquinho da história do telemarketing para você entender como é que nós chegamos hoje a esse padrão de telemarketing. Vem comigo. Ainda que usado para outras ações de marketing, foi em vendas que o uso do telefone se destacou. Mas nos anos 70, a Ford Motors lançou a primeira grande campanha de marketing executada por telefone. Isso aqui é muito importante. Quando você fala assim, telemarketing, você sempre lembra em quê? Em vendas. Mas é muito mais do que isso. E outra coisa, telemarketing. Tele vem de telefone. Então, você usa o telefone para as ações de marketing. Marketing. Qual é o conceito de marketing? Marketing, resumindo rapidamente, visa o que? Satisfazer, atender, superar as necessidades do nosso consumidor. No início, o termo telemarketing era conhecido apenas como vendas por telefone. Mais tarde, passou a identificar outras ações de marketing, principalmente o atendimento ao cliente. O famoso SAC, primeira grande informação da aula. Se na sua prova cair lá SAC, ouvidoria, você pode ter certeza que faz parte do quê? De uma ação de telemarketing. Telemarketing não é apenas venda por telefone. É claro que nós temos vendas por telefone. Inclusive, o telemarketing nós veremos adiante. Nós temos duas dimensões que são muito cobradas na prova. O telemarketing ativo, que essencialmente faz as vendas por telefone. É um dos exemplos do telemarketing ativo. E nós temos também o telemarketing receptivo, que é aquele para receber as ligações, ouvir as sugestões dos clientes no famoso SAC. No Brasil, no final dos anos 80, as filiais de multinacionais, cartões de crédito, editoras e os operadores de telefonia incentivaram o seu uso. Estas últimas, com a finalidade de aumentar o tráfego de ligações. Claro, a empresa de telefonia queria o quê? Aumentar o tráfego de ligações, para aumentar a lucratividade deles. A expansão das telecomunicações com a privatização, o desenvolvimento da informática, o lançamento do Código de Defesa do Consumidor, que protegia e protege os negócios feitos pelo telefone e internet, e também as próprias mudanças com os costumes culturais, foram fatores básicos para o seu crescimento na década de 90. Até esta época, o local onde se realizavam as operações de telemarketing eram conhecidas como centrais de telemarketing. A introdução da tecnologia da informática permitiu a mensuração de ligações e produtividade dos operadores, a unificação dos cadastros, além de agregar as diversas ações de marketing. Surgia, no final do século, os famosos call centers. Então está aí, telemarketing. E aí, professor, como é que está hoje o telemarketing? Gente, eu já percebi o seguinte, às vezes eu entrei já em contato dos observações importantes para o seu estudo. Porque o examinador pode querer saber se você está conectado com o que acontece. Por exemplo, eu já liguei em centrais de telefone, o cara atendeu, com o aumento da tecnologia de informática e comunicação, o cara lá na Índia me atendeu. Papo sério, professor, papo sério. Ou seja, lá na Índia, Índia, que eu falo, é um país do lado da China. Então lá, grandes centrais telefônicas, com o uso da tecnologia, você liga aqui do Brasil, por exemplo, dá lá na Índia, pronto, grandes centrais. Outra coisa muito importante na tendência do mercado do telemarketing é trabalho em job. Ou seja, trabalho em home office. Faça a casa do seu escritório. Então tem muitas empresas que estão contratando pessoas para trabalhar em casa para fazerem serviço de telemarketing. Como que isso é possível? Porque hoje nós temos softwares que podem mensurar as ligações e a produtividade dos atendentes. Ou seja, é um campo que só cresce. Então essa estratégia de você, na própria casa, o seu computador, uma linha telefônica, você fazer ações de telemarketing, é muito interessante para as organizações. Disso tudo, depois da história, vamos falar aqui. O telemarketing é definido como uma aplicação do telefone para a performance das atividades de marketing. É o casamento da tecnologia de telecomunicações com as técnicas do marketing direto. Ponto. Parou. Ponto importante da aula. Isso pode cair na sua prova. Você não pode esquecer. O telemarketing é uma ação de marketing direto. De novo, o telemarketing é uma ação do marketing direto. Isso já foi cobrado em prova e com certeza será cobrado em provas futuras. Pode ter certeza. É muito importante disso. Professor, o que é o marketing direto? O marketing direto, o nome já diz, vai ser aquele marketing que vai ser direto e pessoal com o consumidor. quando você liga para o cara, atende. Ou seja, é a organização através do operador do telemarketing conversando diretamente com o quê? Com clientes sem intermediários. Isso é o marketing direto. Isso você não pode esquecer. Conceito básico de marketing direto. É a forma de estar em contato com o cliente de modo direto e pessoal. Marquem-se, cara. Direto e pessoal. Através de várias maneiras que o marketing em si pode fazer. Dentre os meios mais tradicionais estão o envio de e-mail marketing, os contatos telefônicos, sejam eles tanto para fazer vendas ou simplesmente para manter um contato mais próximo com os seus clientes através de informativos ou notícias que sejam pertinentes ao cliente. Então, essa é a ideia do marketing direto. Direto. Professor, exemplos de marketing direto? E-mail, e-mail marketing, telefone. O outro que está surgindo com bastante força, o WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp já lançou o WhatsApp empresarial. Com certeza, isso vai ser rapidamente objeto de prova de concurso, porque é uma nova tendência que as organizações estão usando como marketing direto aos consumidores. Vamos fazer algum exercício. Banco do Brasil, CESP 2008. Cargo escriturário. O telemarketing é um exemplo de ferramenta de marketing direto utilizado pelas instituições financeiras. Correto, questão básica, apesar de uma questão um pouco antiga de 2008, mas é uma questão que sempre é cobrado em provas. Então, telemarketing e e-mail marketing são ações e exemplos de marketing direto. Direto por quê? Porque ele é direto e pessoal personalizado com o consumidor. Então, a organização conversa diretamente sem intermediário. Ah, professor, explica mais um pouco. Explico para vocês. Por exemplo, uma campanha, uma propaganda, uma propaganda, uma promoção de vendas. Cara, você não está falando diretamente para aquele consumidor. Você está falando para um conjunto de consumidores. Não é uma ação direcionada. Por isso que fala direto. Direto. Telemarketing está ganhando espaço na estratégia de marketing direto por ser uma ferramenta que se sincroniza. Professor, o que ela se sincroniza? Duas dimensões importantes. Questão de concurso. Primeiro, telemarketing ativo. Então, você tem dois tipos de telemarketing. O ativo e o receptivo. Professor, o ativo, a empresa liga para o cliente. O receptivo, está certo? O cliente liga para a empresa. Telemarketing ativo e telemarketing receptivo. O que leva uma empresa ligar para o cliente? Exercer o marketing ativo. Primeiro, claro, oferecer um produto, um serviço, está certo? Vendas ou você construir um relacionamento? Professor, o que leva um cliente a ligar para a empresa? Você está com uma dúvida? Você tem uma sugestão? Está certo? Você tem alguma reclamação para fazer? Esse aí é o receptivo. Então, para você ficar competitivo, você vai ter que entender quais são os motivos que a empresa liga para o cliente e quais são os motivos que o cliente liga para a empresa. Se a empresa liga, ativo. Se a empresa recebe, é receptivo. Telemarketing ativo. Os operadores de telefone entram em contato com uma lista de nomes previamente selecionada a fim de atrair novos clientes, contatar clientes atuais, aferir o nível de satisfação e oferecer produtos. Então, telemarketing ativo. Telemarketing receptivo. Receber pedidos. atuar como serviço de atendimento a clientes, saque e suporte técnico. É válido informar que essa ferramenta ativa de natureza instrutiva deve ser usada com cautela. O suporte técnico tem que ser pessoas altamente qualificadas para poder tirar dúvidas. O suporte técnico. Isso aqui é segundo o Kotler, que é nosso pai do marketing. Os principais meios de comunicação de marketing direto são, atenção, mala direta, telemarketing e a internet. São os principais. E, com certeza, o WhatsApp vai ser mais e o smartphone vai ser o outro meio, rapidamente, que vai cair em concurso. Por isso, as organizações já utilizam o WhatsApp como meio de marketing direto também. E aí, professor, isso aqui cai em concurso. Vem comigo. Banco do Brasil, SESG, 2015, cargo de escriturário. O setor bancário tem como prática utilizar o serviço de telemarketing para a oferta de produtos e serviços aos seus clientes atuais e potenciais. Quando ele oferta produtos e serviços, ele está utilizando o telemarketing chamado de ativo. Ok. Em uma análise sobre essa prática, correlacionando as informações existentes sobre o processo de vendas e as reclamações dos clientes, foi identificado a estes que... que estes têm rejeição, olha aí, rejeição a serem contactados pelo banco via telemarketing. O que ele está fazendo? Então, o banco está lá fazendo o seu marketing direto, o seu telemarketing ativo, ligando para os clientes e oferecendo. Só que o banco fez uma pesquisa e identificou assim, cara, os clientes não gostam. Eu mesmo não gosto, odeio isso. Eu acho uma invasão de privacidade muito grande. Os clientes preferem o canal de comunicação com o banco esteja disponível para que possam entrar em contato quando sentirem a necessidade ou desejo de fazê-lo com base na análise feita. Verifica-se que os clientes preferem como canal de comunicação do banco. Quando nós falamos em telemarketing, nós sabemos que nós temos dois tipos de telemarketing. O telemarketing ativo é aquele que o banco liga para o cliente. Esse, o ativo, está sendo rejeitado. E nós temos o famoso receptivo. O que é o receptivo? Quando o cliente liga para a organização, quando necessita de alguma informação, de algum suporte, de algum serviço, alguma reclamação. No texto explicativo do exercício, ele quer que você encontre esse cara aqui que nós vimos aqui é o receptivo. Market ativo, errado. Comunicação pro ativo, marketing direto, telemarketing. Ele é o marketing direto, marketing de resposta, não. Então, nós temos aqui a letra D, que é o marketing receptivo ou telemarketing receptivo. Questão aqui que o nosso... Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a assistir o restante dessa videoaula e assistir muito mais no nosso site lá com o curso. Eu, professor Luiz, eu fiz um curso super atualizado, um curso completo de atendimento bancário, um curso que nós temos aí teoria e muitos exercícios durante a aula. Um curso que eu tenho certeza, se você assistir o curso completo, você vai ficar muito competitivo e você já viu aí o padrão das aulas, o nível de detalhamento que eu, professor Luiz, apresentei na aula. Professor, tudo bem, eu gostei. E agora? Agora tem um link aqui embaixo da isolada aqui do Lá Concurso. Você clica nesse link, você vai lá para o nosso site e lá no site você pode se matricular nessa isolada. O investimento, professor, são apenas R$ 50,00, é isso mesmo, R$ 50,00. Mas, gente, pode ter certeza, aqui não é um curso normal, é um curso super completo, está certo? É um curso aí detalhado, teorias e exercícios que vai fazer diferença na sua aprovação. Prazo de acesso, 60 dias. Esse curso nós temos aí mais de 15 vídeo-aulas super atualizadas. Bacana? Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.